Estamos de volta com o Brasil das Gerais e a gente conversa hoje sobre a CSA, que significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. E a Keila, que é produtora rural, entrou de cabeça nesse projeto, né Keila? Conta pra gente hoje o que a sua horta produz. Você começou com a rúcula e o que que vocês estão produzindo hoje? Hoje eu tenho cenoura, beterraba, berinjela, giló, alface, rúcula, pimentão, salsa, cebolinha, coentro, alface americana, couve, mostarda, acelga, toda a hortaliça. Muita coisa e tudo isso chega nas mãos de quem quiser participar do projeto. Sim, e tem as frutas que a gente já havia, né, já tinha plantado, que era do nosso quintal mesmo, que é mexerica, banana, manga. Tem menos frutas, então, do que legumes e verduras. Sim, mas quando estão em época, aí vai a quantidade que a gente pode mandar, que assim também é uma boa que não desperdiça. E como é que faz pra participar? A gente terminou aqui o bloco falando dessa vontade de ser coprodutor ou coprodutora. Como é que faz? Quanto que tem que pagar? Tem que fazer uma ficha de inscrição? Sim, tem que fazer uma ficha de inscrição, que é pelo site do Júlio, né, que entra em contato com o Júlio. Então vamos lá, Júlio, o Júlio vai saber explicar melhor. É, ele vai saber explicar melhor. A CSA você, a primeira, mais importante que você saber é que você não é um comprador, você deixa de ser um comprador e passa a ser um investidor. Você vai investir na horta da Keyla. Você vai dar condições a ela de continuar produzindo. Porque o que acontece hoje é que o agricultor, o pequeno agricultor, ele tá, ele não tem nenhum estímulo e ele tá abandonando e tá vindo pra cá pra encher as favelas, né? E com a CSA a gente tá revertendo esse movimento aí e tá valorizando o trabalho dos agricultores familiares e dando condições a eles de continuar na atividade deles. Ou seja, melhorou o êxodo, né, rural? A gente tá revertendo o êxodo rural. A prova disso é que o irmão dela, que era caminhoneiro, largou o caminhão e voltou pra produzir lá junto com eles, né? Então a gente tá realizando isso na prática, né? Então pra você entrar na CSA, você tem que preencher uma ficha de inscrição, ela tá online na internet. É só entrar no site www.csaminasoficial, tudo junto, .com.br. E aí tem um cadastro. Então você entrando no site, você vai ter o link lá pra ficha de inscrição, né? Aí você preenche essa inscrição e a partir daí você tem, você recebe as instruções pra continuar. Aí você paga uma matrícula, né? A partir do momento que você paga a matrícula, você tá dentro. A gente tem um grupo aberto agora que tá com 30 vagas e eu acho que depois desse programa aqui, essas vagas vão acabar rapidinho. Ah, com certeza, vai ter fila de espera. Então a gente já tem fila de espera. E quanto que fica a mensalidade por mês? É 150 reais a cesta familiar, que é aquela cesta que você viu no vídeo lá no início, né? É uma cesta, a gente paga um valor, esse valor uma vez por mês. O valor é fico, você paga uma vez por mês e recebe a cesta uma vez por semana. Ah, então vale a pena demais. Então, o preço que você paga por mês é o preço que você pagaria se você fosse comprar essa cesta aqui no Verde Mar. Eu tava até lá no Verde Mar antes de vir pra cá, vendo lá os preços orgânicos, né? E orgânico em supermercado é um absurdo, né? Não, orgânico virou grife, né, gente? Virou gourmet, né? Virou gourmet, né? Comida gourmet. E a gente, a CSA tem esse objetivo de, a gente tem um tripé, que é alimentação saudável, agricultura sustentável e transformação social. Então a gente são, é o tripé que sustenta o trabalho da gente, né? Então na CSA você pode comer orgânico sem pagar preço de grife, né? A cesta hoje da CSA ela tá saindo pelo preço que você pagaria num sacolão pra comer veneno, né? Não verdura, né? Vale a pena, Ana Ruth, em termos financeiros, o que você achou no seu orçamento? Sim, vale a pena, principalmente quando comparado com outros alimentos orgânicos. Quando você compara com um alimento que não é orgânico, fica bem próximo o preço e com esse aumento que tá tendo dos alimentos, tá ficando até mais em conta, né? E eu falei até com o Júlio que a lógica, às vezes algumas pessoas perguntam assim, compensa financeiramente? Como é que funciona? Aí eu vou explicar, né? Aí eu vejo que as pessoas ficam fazendo uma conta financeira na cabeça e aí eu penso assim, é para mais do que o financeiro, entendeu? É a questão da confiança mesmo, de apostar, de investir em alguém que preferiu ficar no campo, né? Plantando e aí se tiver prejuízo a gente divide o prejuízo, se tiver uma colheita farta a gente divide a colheita farta, então é para além do valor financeiro mesmo, sabe? E sem deixar de falar na saúde, né? Ainda mais para você que tá grávida, isso deve pesar bastante, né? Sim, depois que eu engravidei eu confesso que eu tenho pensado mais fortemente na questão dos agrotóxicos, assim, que realmente impactam muito na saúde da gente, principalmente ao longo prazo, né? E falando em saúde, a gente conversou também com uma nutricionista. É claro que a gente quer saber o que muda mesmo na saúde e na qualidade de vida de quem, como a Ana Ruth, prefere consumir alimentos orgânicos. Vamos acompanhar. Um alimento orgânico, Dani, ele não vai ter uma concentração de agrotóxico. Agrotóxico vai ser uma substância química que sempre vai estar presente no alimento para melhorar a qualidade dele em termos de comércio, vamos dizer assim. Então, o agrotóxico, ele, como eu disse, vai ser uma carga química e isso com o passar do tempo vai dando sobrecarga principalmente no fígado e aí a gente vai tendo um tanto de alteração metabólica, vamos dizer assim. Então, acaba tendo envelhecimento celular precoce, pode ter uma chance maior de desenvolver câncer, pode ter alteração de colesterol, de glicose. Então, ao longo do tempo e dessa exposição, isso geralmente vai gerar malefícios para a saúde. E se pesou também na sua decisão, Lucas, de investir aí na agricultura orgânica? Pesou muito, né? A minha história é um pouquinho diferente. Minha família é daqui de Belo Horizonte e meu pai é médico, mas veio do interior. Então, na minha casa nós somos seis irmãos, seis filhos. E desde o início ele quis proporcionar para a gente um contato que ele teve na infância para a gente não perder. Então, ele comprou uma fazendinha há 35 anos. E eu sempre fui alucinado com a fazenda, né? Sempre fui de Belo Horizonte, mas nunca gostei muito daqui. Meus fins de semana sempre foram lá. Tanto que eu fui, depois que eu terminei o colégio, eu fui estudar agronomia. E dentro da escola normal de agronomia, eu vi que fugiu um pouco do meu propósito inicial, que foi estudar agronomia, pensando na fazenda que minha família tinha, né? Porque a agricultura convencional no Brasil, quer dizer, quem tem amor à terra e quem tem amor àquele pedacinho, fica até meio incoerente você praticar aquilo que você está estudando ali, tanto agrotóxico, né? Tantos transgênicos, aplicar aquilo num lugar que você gosta tanto. Então, isso foi o principal motivador de eu trabalhar com a agricultura orgânica. Então, logo que eu formei, eu fiz uma parceria com o produtor orgânico da região, que é o Marconi, que já produz de forma orgânica há mais de 15 anos, é um dos pioneiros aqui em Minas Gerais. E desde 2012, né? Que começamos a implantar esse projeto de agricultura orgânico lá na fazenda. E o Marconi, no caso, aprendeu com o pai dele, não é isso? É, o Marconi, ele tem uma história muito bacana. O pai dele, que é o Sonilo, trabalha com a gente também na fazenda. A gente fala que ele que faz o pente fino antes do produto ir para o consumidor. É o olho, o final ali. Ele está com quase 80 anos. E ele nasceu na agricultura e está até hoje. Passou a vida inteira. E até pela idade dele, é interessante quando a gente conversa com ele, no início da vida, no início dele como agricultor, ele praticava agricultura orgânica. Porque naquela época não tinha, você não tinha o adubo químico, você não tinha o agrotóxico, né? Numa certa fase da vida deles, eles foram para a agricultura convencional. E nesse tempo, né? Quer dizer, tanto a parte de saúde foi piorando na família e tanto a parte financeira. O modelo hoje nosso de agricultura, ela não beneficia o pequeno produtor. Então, chegou num ponto que o Marconi foi trabalhar num banco, né? E o Sonilo já estava na fase final de agricultura, foi parando de produzir. Quando, na década de 90, surgiram alguns técnicos da Emater na cidade de Capim Branco, que é onde fica a fazenda, que começaram a incentivar de novo a agricultura orgânica. E eles abraçaram a ideia e começaram, né? No começo, trabalhando com feira e entregando em alguns certos clientes aqui em Belo Horizonte. Isso há 10, 15 anos atrás, né? Então, o que o Sonilo fala muito pra gente no dia a dia é que ele voltou a praticar a agricultura que ele praticava no começo. Isso é muito legal, né? De certa forma, é um retorno às nossas origens, né? Exatamente. E lá na fazenda é uma coisa muito bacana, que está o Sonilo, o Marconi e o filho dele, que é o Jonatas, que é difícil de ver. Três gerações juntas no campo e acreditando, né? Porque eu acho que a agricultura orgânica, a agroecologia, ela traz muito disso, que é trazer a dignidade de volta do homem do campo, né? Quer dizer, é um nicho de mercado que o pessoal tem valorizado de novo. Então, é um modelo que está fazendo o pequeno produtor conseguir sobreviver de novo da atividade. E é muito importante, eu acho, a gente valorizar essa agricultura familiar, porque como a gente viu no começo do programa, 70% da agricultura é familiar, vem das famílias. Então, isso tem que ser valorizado. E eu acho que é uma contradição. Ao mesmo tempo que 70% da agricultura é familiar, que é um dado muito importante aqui no Brasil, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso não é contraditório? E esse consumo de agrotóxicos prejudica não só o consumidor final que está comendo o veneno que está vindo nas verduras, como também o agricultor que está aplicando esse veneno. E por que tem essa cultura do agrotóxico aqui no Brasil? Por que esses agrotóxicos chegaram nessas famílias? É a cultura do lucro, né? Do negócio, né? Então, deixaram de produzir alimentos para produzir commodities, para produzir... Eles estão pensando só no dinheiro, entendeu? Mas é uma exigência do atravessador? Não, o lucro é muito maior com o agrotóxico, né? A perda é menor, né? Não tem perda nenhuma, a perda é zero e você produz mais, o produto fica mais bonito, né? Mais vissoso, né? É, mas o agrotóxico orgânico... Dura mais. Maior, né? Dura mais, é maior. O alimento orgânico normalmente é menor. Até justifica o alimento orgânico ser mais caro, porque o custo de produção dele é muito maior. O trabalho, a mão de obra é muito maior. E bem mais lento, né? E assim, tem muita praga, que às vezes você não... Não consegue. Até você tem formas orgânicas de combater essas pragas. Mas até você encontrar a forma correta de combater aquela praga, você tem uma perda muito grande. E mesmo combatendo, às vezes, não dá conta de combater tudo. Então... Você perde aquele canteiro todo, você perde aquela quantidade toda que você plantou se você não ficar atento, né? E o que eu acho da... A história do agrotóxico também é interessante, né? Porque hoje tem uma... Todo mundo que defende o agrotóxico, o agronegócio, bate na tecla de que a agricultura orgânica não consegue produzir alimento. Em quantidade e em volume para alimentar o mundo, né? Então, isso na verdade é uma mentira. Quando você vai ver que, é o que você falou, 70% do alimento que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar. E é na agricultura familiar que o orgânico e o agroecológico, ele consegue... É onde a gente consegue atender, né? Em pequenas propriedades, em menor escala. E o agrotóxico, ele tem uma questão até histórica, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, as indústrias químicas e a indústria de maquinário acharam esse mercado para não parar, né? Então, foi assim a partir da década de 60 que a gente tem a chamada Revolução Verde, que é quando entra com a tecnificação do campo, né? As sementes híbridas e o adubo químico e o agrotóxico, né? E isso chegou com uma evolução a princípio, né? Com uma evolução, né? Então, na verdade, a partir da década de 60, em vários países do mundo, né? Tanto essas empresas que transformaram os produtos que eram usados para a finalidade de guerra, para passarem a ser usados na agricultura, então essas grandes empresas com apoio dos governos, né? E assistência técnica, numa certa época, foi que disseminou a cultura do agrotóxico e do adubo químico, né? E as famílias produtoras acreditaram nessa? É, na verdade, quando a Revolução Verde chegou e essa cultura que hoje a gente tem do agronegócio, um fato que aconteceu, esses produtores antigos, é muito fácil de perceber, que vários produtores familiares deixaram de existir e começou a aparecer as grandes propriedades de terra. Então, isso praticamente dizimou, não é que dizimou, mas sobraram muitos poucos agricultores familiares e eles foram ficando escravos dessa tecnologia. Entendi. O Júlio, e no CSA, se vocês dão um tipo de suporte técnico para esses pequenos produtores aprenderem a cultivar sem agrotóxico, como é que esse controle das pragas é feito? A CSA tem o apoio da Emater, que é a empresa de extensão rural de Minas Gerais, né? Então, começou através da Prefeitura de Sabará, né? Que a Prefeitura de Sabará também é outro parceiro importante da CSA, que está com a gente desde o início, apoiando, né? E através do escritório da Emater de Sabará, né? Que começou esse trabalho com a Emater. Hoje a gente tem um contato com a Emater já a nível de diretoria, a gente começou no escritório regional de Sabará e hoje a gente chegou na diretoria. A gente tem contato com a Edmar Gadelha, que é o diretor técnico da Emater, né? Então, apoio total deles. E a Emater está apoiando a agroecologia, a gente estava até conversando com o Lucas disso lá na recepção, que a Emater está vendo a importância da agroecologia, né? E da produção sem agrotóxico, né? E estão se especializando nisso, né? Tem o Fernando Tinoco, que é uma referência aí no Estado em termos de agroecologia, que está acompanhando o trabalho da CSA também. Ele esteve lá visitando o Vander, né? Que é o nosso agricultor que está começando agora com um grupo novo lá em Santa Luzia, né? Então a gente tem esse apoio técnico da Emater, né? Que é a melhor referência em termos de assistência técnica aqui no campo, né? E Keila, por exemplo, na horta de vocês, que tipo de produto que vocês usam para combater pragas, para substituir o agrotóxico? Tem várias caudas, né? Que a Emater mesmo indica para a gente, passa como fazer. E aí nós fazemos para combater. E quando não há combate, é arrancar e fazer de novo. Ou seja, tem que se resignar e aceitar que uma parte da produção vai ser perdida. Sim, sim, já aconteceu e já tentamos, né? Mas nunca usamos o outro lado, o agrotóxico, nunca. Então essa é a nossa confiança, essa é o que nós passamos para os nossos coprodutores, né? E é tudo assim, livre de todo veneno, deu certo, deu, não deu certo, arranca e planta de novo. Tá certo. Ana Ruth, tem alguma mudança no sabor do alimento? Tem. São alimentos mais, assim, concentrados, o sabor é mais forte, assim, sabe? Hoje, por exemplo, quando você come um alimento com agrotóxico, você sente a diferença? Sim, os produtos, principalmente as frutas, são mais doces, quando elas não têm agrotóxico. Eu acho diferença no tomate. É mesmo? O tomate é nítido, o tomate é nítido. É um dos que mais tem agrotóxico, né, o tomate. O tomate é diferente. O pimentão, o paladar é completamente diferente. Tem gosto de tomate, né? Tem gosto de tomate, ele tem o gosto do cheiro da folha do tomate. Você esbarrou na folha do tomate, você sente aquele cheiro gostoso e o tomate, o fruto, é do gosto da folha. Porque o tomate que a gente consome com agrotóxico, ele tem o gosto de remédio, né? É, isopor. Ele tem o cheiro de remédio, assim. Meu pai fala que é isopor. O pimentão também, né, que é um dos que tem mais agrotóxicos. E é um dos que tem um paladar, assim, é incomparável. Você comer um que tem, que é convencional, e comer um orgânico. E tem também, além do sabor, tem a questão da conservação do alimento. O alimento sem agrotóxico, o alimento orgânico, ele conserva muito mais tempo na geladeira. Então, eu faço suco verde todos os dias, de manhã, acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar o suco verde, né? E eu recebo a sexta no sábado, né? Eu guardo na geladeira, na gaveta de baixo ali, todas as folhas, cubo com um pano molhado. E dura até no outro sábado. Agora, vai lá no sacolão, compra um negócio envenenado e vê se ele vai durar uma semana inteira na geladeira. Não dura. Ele amarela rapidinho. Prejuízo é duplo, né? A gente vai agora para o nosso último intervalo e já já volta para continuar esse bate-papo tão gostoso. Até já. Tchau.